Oi gente, aqui é a Jéssica e chegou a hora de fazer o resumão das leituras do mês de junho de 2019. Nesse mês eu não consegui ler tanto quanto eu queria, mas deu pra ler 4 livrinhos e já tá ótimo, já tá muito bom. Lir livros que estavam em algumas metas que eu me fiz, então tá valendo de todas as formas. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. E aproveite pra se inscrever aqui, caso ainda não seja inscrito e goste do conteúdo que eu produzo por aqui. Ative o sininho pra receber as notificações de todas as publicações daqui pra frente. E deixa um joinha no vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Então vamos logo pra essas leituras, porque eu não quero me alongar tanto, já que pra algumas delas eu pretendo fazer resenha. Então não preciso me estender falando, falando e falando, até porque vocês cansam de ouvir minha voz, tenho certeza disso. A primeira leitura do mês de junho foi então o Mulheres e Poder, da Mary Beard, que tava na minha lista pra esse ano, porque eu comprei esse ano. E como eu não tava comprando nada de livros, eu queria priorizar que eu lesse então o que tava chegando por aqui. E foi um livro que eu li muito rápido, ele é curtinho, ele tem 120 e poucas páginas. E a leitura é muito fluida, embora ele seja um livro de ensaios. Aqui a gente tem então dois ensaios. E eu me equivoquei quando eu falei lá nas metas de leitura sobre o que tratava esse livro aqui. Eu disse que era sobre mulheres que estiveram no poder, mas não é bem isso. Na verdade, esse livro é sobre quanto as mulheres que chegam ao poder, com muitos custos, incomodam os homens, incomodam o patriarcado, incomodam esse sistema que não está preparado pra receber essas mulheres no poder. Então no primeiro ensaio, o que eu lembro agora pra comentar com vocês, é que ela fez vários links com a Odisseia, em que ela usou como exemplo o jeito como o filho da Penélope, se eu não tô enganada, é Penélope, é esposa do Odisseu, como esse filho trata a mãe, não deixando ela se manifestar, ela falar por si mesma, dizendo assim, esse espaço não é teu, deixa que eu tomo conta. E aí ela usa alguns outros exemplos, é claro. E ela vai falar então sobre essa voz pública das mulheres, sobre como isso não foi retratado, porque não existia, efetivamente não era algo que ocorria nas sociedades antigas, então isso não foi retratado, e quando havia alguma mulher retratada, como pessoa que se manifestou e deu a sua opinião, ela era ou louca, ou histérica, ou tinha algum problema, ou não era tão mulher assim, era mais parecida com um homem, e é muito legal os insights que esse ensaio traz. Depois no segundo ensaio, ela vai falar efetivamente sobre mulheres no poder, e aí ela traz a questão pra uma coisa mais contemporânea, ela fala por exemplo de presidentas que existiram por aí, mundo afora, inclusive a presidenta Dilma aqui no Brasil, vai falar da presidenta da Alemanha, e vai mostrar como que essas mulheres lutaram muito pra conquistar esse tipo de poder, e ainda assim não são bem aceitas, porque elas não são homens, que é o padrão, que é o que se espera de políticos, governantes e tudo mais. Ela faz aqui também uma comparação com o mito da Medusa, e é fortíssimo o que ela traz. Enfim, tem várias coisas que eu posso levantar, e eu pretendo fazer um vídeo só pra esse livro aqui, talvez seja no link com algum documentário que eu tô pra assistir, mas eu espero que tenha ficado claro qual é a vibe que ele traz, é um livro de leitura fluida, como eu disse antes, mas a Mary Beard é uma historiadora que é especialista em história antiga, greco-romana, então ela sabe muito, ela tem muita referência, e isso não fica de fora do livro, então nesse sentido esse livro me surpreendeu bastante, eu achei que seria bem mais básico, e na verdade ele traz várias questões, e ele fez menção ao livro Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins, que é a mesma autora do Papel da Parede Amarelo, e ela faz menção a esse livro porque nesse livro, Terra das Mulheres, se cria uma distopia em que se apresenta uma sociedade toda composta por mulheres, organizada por mulheres e tal, e eu fiquei muito afim de ler esse outro livro por causa desse aqui, então talvez eu coloque nas leituras de 2019, se der, se eu conseguir, pra poder fazer um comparativo, né, e entender melhor até o que ela mesma explica nesse livro. Mas fica a minha recomendação, é um livro curtinho, dá pra ler rápido, e é um livro cheio de informação, gente, é um livro que me surpreendeu muito mesmo, e eu recomendo com força, é um livro bom pra gente pensar o feminismo, é a posição da mulher na nossa cidade, então fica a dica aí. E como eu tinha dito pra vocês no vídeo de metas de leitura do bimestre passado, eu tava com saudade dele na Ferrante, e eu resolvi ler então Um Amor Incômodo, que é o primeiro livro dela publicado, o livro da estreia da Ferrante, ao que tudo indica, e eu queria conhecer essa Ferrante iniciante, ver se tinha tudo aqui que eu esperava, e gente, tinha tudo que eu esperava. Vi algumas resenhas desse livro, algumas pessoas não gostam desse livro, mas eu acho ele espetacular, eu fiquei embasbacada de ver como a Ferrante já fazia tudo o que ela faz na série napolitana, mas de uma forma ainda mais bonita e rebuscada. Não chega a ser erudito, nem nada forçado pro meu gosto, não achei nada pesado, não acho que ela pesou a mão, na forma da escrita, nos artifícios literários, não, não acho nada disso, eu acho que esse livro aqui é perfeito e mostra muito bem a que veio a Helena Ferrante. Aqui a gente tem a história então da Adélia, que é uma mulher de seus, sei lá, 40 e poucos anos, meia idade, e que perdeu a mãe, a mãe dela morreu, foi encontrada o corpo na praia, e ela não sabe como essa mãe morreu, então ela vai viajar até a cidade natal, que é Nápoles, claro, né, e ela vai investigar como essa mãe morreu, vai entrar no fluxo da consciência, numa busca por si mesma, numa busca por respostas a tudo que ela não entendia sobre ela mesma, sobre a própria mãe, então a gente vai ter, na verdade, um mergulho na consciência da Adélia, e um mergulho também na memória da Adélia, que claro, como toda memória, tem as suas falhas, e tem os seus lapsos também, então a gente fica meio que perdido junto com a Adélia, tentando entender tudo aquilo, tentando entender quem era aquela mãe que mudou bastante, e cujas atitudes antes de morrer, ela não tava imaginando que a mãe dela teria, é muito legal acompanhar isso, e é claro que vai ter todo um ambiente de Nápoles, todo um ambiente de violência, violência doméstica especialmente, os homens aqui também são violentos, o dialeto napolitano aqui aparece com toda a força, isso também, eu acho sempre bom dever, e a gente vai ter, é claro, muito dedo na ferida. A Ferranti, nesse livro da estreia, é incômoda, é sincera e é afrontosa, e eu não esperava nada menos, eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro, porque eu acho que ele merece muito, e eu nunca falei formalmente sobre a Ferranti por aqui, então acho que deve ser essa a minha oportunidade, especialmente porque eu gosto da forma como a Ferranti fala sobre maternidade, uma maternidade real, desromantizada, uma maternidade que é paradoxal, a Délia, ela quer se desvincular daquele laço que ela tem com a mãe dela, mas ao mesmo tempo, muito do que ela é, faz parte do que a mãe dela é, muito do que ela sente, vive, experiencia, é porque a mãe dela sentiu, viveu, experienciou as suas coisas, e à medida que ela vai procurar entender essa mãe, ela vai também entender um pouco desse mesmo, então, esse tipo de relação real, brutal, e que tem também um pouco de adoração, por essa figura materna, é uma coisa que me chama muito a atenção, e é mais ou menos por isso que eu leio Ferranti, e eu acho que aqui temos uma Ferranti com todo o seu potencial já, desde o início. A Aline Aimé fez um vídeo sobre esse livro, e eu concordo com basicamente tudo que ela levantou na resenha, especialmente com o fato de que na série napolitana, a Ferranti já tá mais, assim, suave, se é que a gente pode usar esse termo, porque ela já não usa tantos artifícios literários pra falar tudo aquilo que ela fala, parece que é mais sutil, tanto que se for lido de uma forma muito rasa, vão achar que a Ferranti é só mais um novelão, e não é, tem várias camadas de texto, e a crítica social tá sempre presente, só que aqui tá muito mais claro, pra mim, pelo menos, tá muito mais evidente, tudo aquilo que ela queria denunciar. Então, assim, livraço da estreia, adorei, entrou também pra uma das melhores leituras desse ano, e, enfim, gente, recomendo com força. Pra quem tem estômago e quem não tem problema em ler sobre maternidade real, sobre tudo aquilo que a sociedade não gosta de dizer, fica a recomendação. E aí, por conta do mês do Orgulho LGBT, eu tinha feito um vídeo especial aqui, indicando alguns livros, inclusive falei que eu queria ler um livro LGBT esse mês, pra comemorar a data, e o livro que eu tinha escolhido foi o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Asseman, que é muito conhecido, que virou filme, e que todo mundo já falou aqui no YouTube, menos eu, eu não tinha lido e não tinha procurado assistir o filme nem nada. E eu tava esperando gostar muito desse livro. O problema é que eu não gostei. Gente, eu não gostei do todo, do conjunto da obra. Eu acho que todas as coisas que foram ditas aqui poderiam ter sido ditas de outra forma, mas as formas que o André Asseman escolheu não me agradam. Então, pode ser que agrade a maioria dos leitores, mas pro meu gosto não funcionou. Eu acho que o livro se estende muito na parte inicial, em que o Hélio tá tentando descobrir se o Oliver gosta dele ou não, se há sinais ou não. E essa parte do apaixonamento adolescente, essa parte em que a gente tenta observar o outro nas minúcias, pra ver se qualquer coisa que ele faz é sinal de que gosta da gente, essa parte, sinceramente, eu não tenho mais idade pra isso, gente. Eu não tenho mais paciência pra todas essas indecisões e aflições adolescentes de alguém que tem 17 anos. Então, essa parte foi super arrastada e eu fui até o final, eu insisti, porque me disseram que no final tinha um diálogo lindo entre pai e filho, pai do Hélio com ele, sobre sexualidade e tal, tudo muito nas entrelinhas, mas que era bonito e eu fui pra ver. Mas assim, não acho que esse diálogo vale o livro inteiro. O livro tem 300 e... quase 300 páginas, na verdade. E pra mim parecia que tinha 500, de tanto que se arrastou, de tanto que se repetiu. Acho que ele poderia ter metade desse tamanho, assim, fácil. Tem momentos e cenas que eu cortaria fácil, que não fazem a menor diferença pro enredo em si. Então, como vocês podem ver, eu realmente não gostei dessa leitura. Foi algo que eu poderia muito bem ter passado sem. E é com muita tristeza que eu digo isso, porque eu tava querendo realmente gostar. É uma história LGBT, bonita, assim, e da descoberta da sexualidade, mas não só. Então, teve uma outra parte que eu detestei. Detestei com força. Que são detalhes do texto, detalhes do enredo, que realmente eu descartaria com facilidade. Então, assim, eu recomendo pra quem viu o filme e ficou curioso por mais. Mas, não sei se eu recomendo pra todo mundo. E, talvez, quem tem o gosto literário parecido com o meu, não vai gostar também das descrições que tem aqui e dos detalhes que tem aqui, que, sinceramente, pra mim, não funcionou como artista literário, não funcionou como grande metáfora da intimidade, não funcionou como nada disso. E eu simplesmente fiquei, pra que isso, jovem? Pra que isso, jovem? Sério. Então, infelizmente, não rolou, mas a vida também é feita de leituras que não rolam e bola pra frente, vida que segue e vamos pras próximas leituras. E aí, pra terminar o mês, bem, eu fui atrás de uma mulher, de uma escritora mulher, porque as mulheres nunca me decepcionam e isso já é um fato sabido e notório neste canal. No último dia do mês, eu tinha me dado uma certa folga e aí, eu tava com a tarde livre e quis pegar um livro curtinho que eu pudesse começar e terminar ali mesmo, né, pra contar com uma última leitura de junho. E eu peguei o pó de parede da Carol Ben-Simon porque tem essa capa convidativa que parece muito um domingo, né, um dia preguiçoso. E foi o que eu fiz. Eu li esse livro durante a tarde de domingo, são três contos que a gente tem aqui. Nesses três contos, a gente já tem todas as qualidades da narrativa da Carol Ben-Simon que eu gosto. É um texto contemporâneo, é um texto alinear e são histórias que poderiam ser super comuns, mas que do jeito que ela conta ficam interessantes. Eu gostei dos três contos, mas eu gostei mais do primeiro, acho que ele se destacou mais no meu coração. E os temas são bem variados, gente. No primeiro conto, a gente tem a história de três amigos e também de uma casa. A casa é meio que um personagem daquele cenário. A casa de uma dessas pessoas é muito estranha, com uma arquitetura diferente e, basicamente, as pessoas que moram nessa casa são consideradas muito diferentes. E a gente tem uma criança ali, uma adolescente, pré-adolescente, que vai contar pra gente como foi ali crescer naquela casa e com as amizades do bairro e tal. E no segundo conto, a gente tem uma história bem interiorana em que duas irmãs vão vivenciando a experiência de ter uma construção grandiosa na cidade que é tão pequena e que nada acontece. E ali vão construir um condomínio e vai começar a surgir um movimento em torno desse condomínio também. É basicamente isso que fala o conto e sobre interior e sobre prioridades, enfim. E o último conto eu achei bastante surpreendente porque se passa num hotel e vai falar da vida de alguém que trabalha naquele hotel, que veste a roupa de um mascote pra brincar com crianças e tal e aquele cotidiano ali. E, paralelamente a isso, a história de um escritor que tá ali se hospedando naquele hotel e a gente vai vendo as coisas pela perspectiva dessa pessoa, essa moça que conseguiu um emprego como mascote do hotel e desse escritor que tá ali também tentando escrever algo e muito frustrado com a carreira porque ele se vendeu basicamente e tá escrevendo coisas das quais ele não se orgulha. O primeiro conto é com certeza o meu favorito, mas eu acho que o livro como um todo é muito bom e é muito gostoso e pra quem quer uma leitura rápida, pra quem quer uma leitura gostosinha assim pra fazer nas férias, no inverno, num dia de folga, fica a minha recomendação. Carol Benzimon não decepciona. E eu também comecei a ler Um Grande Trigo no mês de junho, mas eu li 80 e poucas páginas dele nesse mês, então eu nem vou considerar como leitura de junho porque todo ele praticamente vai ser lido e está sendo lido agora em julho. Então fica pro próximo vídeo de leituras pra gente comentar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês andaram lendo no último mês. Vamos trocar uma ideia porque essa é sempre a melhor parte e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho